Meu Deus, o que que é isso? Acho que eu achei ma... Eu achei Intel, Intel Monstro de duas cabeças Puxa 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 Tem um machado aqui em cima Eu acho que tem Intel aqui em cima Vai rodando É da puta, que susto, velho Que susto, mano O bicho Ah não, ou, ou, ou Para com isso, meu coraçãozinho, não aguento Caralho, que susto, meu irmão Meu mouse girou outras vezes, santa graça Respire Respire Cara, você arrancou a cabeça do bicho no tiro Nossa, olha esse bicho aí Pega aí Pega aí, Fintão Pega aí, Fintão